Então é isso aí galera, vamos começar agora a abrir os 10 Busters, Boosters de Kaladesh. Vamos ver se eu tenho sorte, vou passar rapidamente aqui pelas cons. O que estamos buscando aqui, vocês já sabem, Masterpiece, Plane Nautas, Carrinho, legal, isso aqui é bacana aí. Scrap Heads Crownger, essa criatura é bacana hein, teve um deckzinho agora há pouco tempo, Star City Games, que jogou com essa criatura aqui, um Temur. Deck de voltar a criatura para o campo, bem interessante essa carta. No selado ela é uma ótima carta, e eu acho que vai ver bastante jogo no T2 também. Segundo pacote. Temurinho comum, carta boa para selado, para draft, outra carta boa para draft. Essa carta aqui, bem mais ou menos, e Gont Lord of Luxury. Eu já abri muitas cartas aqui, abri uma foil no pré-release. É uma carta aí que eu achei interessante, eu fiz um teste com ela no Friday Night Magic, em alguns jogos ela me serviu muito bem, em outros nem tanto. Eu acho que ela ainda vai ver jogo futuramente, não por enquanto, mas ainda vai ver jogo futuramente. Terceiro booster. Terceiro booster. Passando rápido. Primeiro em comum. Outro Willer Virtuoso. Outro, pô, repetiu do booster? Ah, esse dragãozinho aqui, é um dragão que também é muito bom para draft e selado. Muito bom mesmo esse dragão. Agora, para T2, não sei, continuamos não encontrando nossas masterpieces. O fatpack, galera, o bundle, ele está agora aproximadamente aí 140 e pouco, 150 reais. É o preço que vocês vão encontrar nas lojas, entendeu? Lembrando mais uma vez que na Cards of Paradise, no site deles, vocês podem utilizar o nosso código diário planinalta e ganhar 5% de desconto. Primeiro em comum aqui, o Long Tusk Cub. Long Tusk Cub é uma carta muito boa para selado, para deck... Eu joguei, abri uma dela num draft e montei um deck vermelho e verde de energia. Pô, me serviu muito bem essa carta. O Motorista Veterano, uma carta interessante também para deck RW, né, de veículos. Essa carta aqui, sinceramente, não sei. E um Kambau, galera. Criatura lendária aí, 2-3. Preto e branco, interessante. Já vi algumas listas de decks BW, control com ele como side agora no T2. Vamos ver se essa carta vai vingar. É legal que ele, como é uma criatura lendária, a gente pode pensar em algum deck commander para ele, né? Mas é uma carta que não está valendo muito no momento. Vamos agora abrir nossa Chandra. Eu não gosto muito de abrir boxes, nem boosters, a não ser para aqui para o canal, né, galera? Exatamente por causa disso. Ou com draft, né? Porque eu não sou muito bom abrindo essas coisas. Essa carta em comum é um top trollzinho voador, 4-3-2. Ótimo em drafts, porque ele encaixa em qualquer arquétipo, em qualquer tipo de cor. Ele é um 3-2 voar e ímpeto, né? Ou seja, tem uma evasão boa, legal. Isso aqui também é interessante. Se você estiver jogando com azul, com estratégia de energia, ele dá menos 4 ou menos 0 para a criatura alvo, para a permanente alvo, né? E... Porque ele pode encantar a criatura ou o veículo. E tem flash, ganha 2 energias, é bem interessante. Lost Legacy, galera. Legado Perdido é uma carta que com certeza vai ver jogo, já está vendo o jogo no T2. Ela é uma ótima carta para side. Então, eu acredito que essa carta vai ser a grande culpada de alguns decks de combo não se saírem muito bem no standard, por causa dela. Mas, ela vai ser boa apenas em decks que tem essa cor preta, né? Ainda mais que ela é 2 manas pretas para você castar. Também não está valendo muita coisa, mas é uma cartinha boa para side. E ó, nós temos aqui uma outra cartinha, uma cartinha comum foil, bem bonito. As cartas foils ultimamente estão vindo bem legais. A Wizard está caprichando na qualidade das cartas. Vamos lá. Vocês acreditam que eu vou conseguir abrir alguma coisa ainda interessante? Não sei. Muitas cartinhas de energia aqui. O veículo. Isso é bom. Celado, draft. Isso aqui é uma carta muito interessante. O draft que eu falei que eu fiz é verde e vermelho de energia. Eu botei ela, eu acabei pegando duas. E é uma carta bem legal porque ela mata cervos e tópteros. E se você conseguir juntar bastante energia, você dá 6 de dano no oponente. Outro veterano motorista. E eliminar a competição é uma remoção que é apenas jogável em formatos limitados. Custo 5 é feitiço. Se fosse uma instantânea, de repente até poderia haver jogo no T2, mas acho que não. Custo 5 é um feitiço. Você sacrifica x-criaturas e destrói x-criaturas alvos. Não está muito caro isso aqui também não. Por enquanto, aparentemente, esse fat pack, esse bundle, não é um bundle valioso pelas cartas. Sim, pelo conteúdo, pelos itens que vêm dentro. Tigrezinho bom. Mais um carrinho. Voltaic Brawler. Essa carta também é uma carta muito boa. Eu já abri ela em alguns drafts também. É uma carta que dá... Quando você é uma das primeiras cartas a abrir, né? É a carta que dá vontade de você montar um deck verde e vermelho de energia. É uma carta legal. 3-2. Você paga 2. Ganha 2 quando entra. Você pode pagar 1 e ele ganha mais 1 e atropelar. É uma carta bem legal no formato limitado. O chefe da... Tchad Tifa Foundry, né? Chefe da Função, se eu não me engano. É uma carta legal também. Dá mais e mais um para os outros artefatos. Também é muito bom no selado. É a T-Hub. Uma cartinha que eu acho que vai ver muito o jogo. Porque ela dá acesso aí a mana em color. Mas ela pode produzir mana de qualquer cor se você tiver acesso à energia. Isso aqui no limitado faz você poder fazer splash, né? Você consegue fazer um splash para outra cor. Para uma segunda ou terceira cor. E isso aqui aumentou muito o preço, galera. Já está batendo quase R$7. Isso vai ver jogo. E aqui mais um gonte, né, galera? Eu já tinha 4 gontes. Abri mais 2 agora. Vou fazer coleção disso. E por enquanto, nada de planinautas. Nada de masterpieces. Está bem, bem pobre essa caixa, galera. Bem pobre. Vamos ver aqui. Está vindo muitos carrinhos, né? Não sei se vocês estão reparando. Isso aqui é bom no limitado. Aliás, essa coleção tem muitas cartas boas e interessantes para a limitada, né? Quando ela entra em jogo, você ganha 2 de vida e compra 2 cartas. Apesar dela ser um custo 5, né? Para um 2-2. Ela tem voar, que é uma evasão. E tem essa habilidade de você comprar 2 cartas e ganhar 2 de vida. E como essa coleção, o branco, tem várias cartas de você brincar, né? De você exilar ela e devolver ela para o campo. Ou até mesmo voltar para a sua mão e você poder castá-la depois de novo. É muito interessante porque você pode fazer a habilidade dela várias vezes. Modo de fabricação. Também é uma carta interessante se você for jogar com essa mecânica de energia. Uma cartinha aqui, mais ou menos. Custo 3, 2, 3. Toda vez que um terreno está no campo de batalha, você ganha uma energia. Você pode pagar a energia pra caramba e botar uma criatura 6-6 incolor, artefato, besta no campo de batalha. Isso aqui seria bom saber se não se selava, né? Mas, ó, eu sou muito bom em abrir emblema, galera. Olha o que eu já abri de emblema. Vocês viram aqui que eu abri o emblema do Dovinban, agora o emblema da Nissa. Emblema é comigo mesmo, tem uma coleção de emblema. Agora, planina alta mesmo. Vamos para o penúltimo booster. Nossa, primeiro em comum. Essa carta é boa. Ela custa 2, 2, 1. Ímpeto e quando ela pilota um veículo, o veículo ganha ímpeto também. Muito bom para a deck de veículos. Outro é o ETHUB. Já falei sobre ele. E aí sim, um Gearhook verde, galera. É o Mecha no Titan verde. Uma carta muito boa. Está sendo muito bem cotada. A galera está falando que ela vai jogar até em outros formatos além do Standard. Uma bomba no selado, uma bomba no limitado, no draft. Eu abri uma no draft semana passada. E eu acho que alguns decks aí em Standard vão com certeza ver jogo com essa carta. Muito boa. Nossa primeira carta, essa carta está valendo um bom preço. Já faz o valor do bundle ir um pouco mais acima. Muito, muito bom. Salvou um pouco, né? A gente vai agora para o nosso último booster. Quem sabe não é aqui que a gente encontra a nossa Masterpiece, né? Acho muito difícil. Meu sonho é abrir uma Masterpiece do Servo do Pintor. Não sei se todos sabem, mas eu sou muito fã da Magali Villeneuve. Uma artista. E ela está fazendo várias artes para o Magic nessa coleção Kaladesh. E nas últimas coleções também. Eu venho colecionando as cartas dela, com as artes dela. Eu sou muito fã dessa artista. Cartinha boa. Se você tiver nessas duas cores para um selado, um draft. Tem Voar e Atropelar, 2 barra 3. No verde, nós temos várias cartas que pampam a criatura, né? Deixando ela mais forte. Então, Atropelar é muito legal. Outro chefe da fundição. Um ministro de não sei o quê. Custa 1, 2. Quando ele entra em jogo, você ganha 2. Você paga 1. O jogador alvo coloca as 3 cartas do seu Grimora no seu cemitério. Eu acho que essa carta não vem em nenhum tipo de jogo. Talvez. Limitado. Não sei. Um Fleet Wheel Cruiser. Um carrinho. Primeiro carrinho... Primeiro veículo, né? Raro que eu abro. Ele tem... Ele custa 4. Atropelar e ímpeto. 5, 3. E quando ele entra no campo de batalha, ele vira uma criatura. Eu vi essa carta jogando no RW Veículos. Ele custa 2 para pilotar. Então, eu vi essa carta no RW Veículos que eu joguei semana passada no Friday Night Magic. E eu acho que essa é uma cartinha muito boa. Mas que só vai ver jogo nesse tipo de... Nesse tipo de deck. No Limitado, ela também é uma carta boa. Só que essa defesa dela sendo 3, acaba tornando ela muito frágil. Ela morre para muita remoção, né? Já que ela entra como uma criatura. Mas, mesmo assim, é um bom finisher, né? É um bom finalizador de jogo. E é interessante. Não sei quanto é que está valendo. Mas, enfim. É isso aí. E essas foram as cartas, galera. Eu não sei o que vocês acharam. E... Totalizando aqui, não deu muito... Não tivemos um valor muito alto de cartas raras. Nós não abrimos nenhum booster com duas raras, né? Com uma rara e uma rara foil, que costuma acontecer bastante. Foram boosters muito bons para selado. Eu vi muitas cartas boas que jogam muito bem selado. Porém, não vão ver muito jogo no standard, galera. Não vão mesmo. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like aí embaixo. Comentem o que vocês acharam das cartas que a gente abriu aqui. Comentem aí se tem alguma delas que vocês acham que eu avaliei mal. Que vocês acham que vai ver algum tipo de jogo. E não se esqueçam, novamente, de darem um pulinho lá no site da Cards of Paradise. E dá uma olhada no preço dos produtos dele. Das cartas novas. Ele já tem um estoque absurdo já de cartas de Kaladesh. E tem produtos também selados. Como bundle, como boxe. Como muitas coisas, galera. E utilizem a hashtag Diário Plano em Alta para ganhar os seus 5% de desconto. Eu vou ficando por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Falou! Bem-vindos, jogadores e jogadoras. Meu nome é Thiago e esse é o Diário Plano em Alta. O seu canal de Magic the Gathering. E hoje eu estou aqui para responder uma pergunta. Vale a pena comprar o bundle? O novo Fat Pack do Magic the Gathering?